Não sabe mentir e tem um coração completamente inocente. Podia ser qualquer criança, mas é uma boneca. No Dia das Crianças, o Jornal Hoje convida a garotada e também quem já cresceu a brincar com a Emília, personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo que está fazendo 60 anos, mas não perde o ar de moleca. Garotada, quem conhece a boneca Emília aí? Uma boneca de pão! Arteira! Eu não sei se eu gosto de soco, não sei do que eu gosto, não sei o que eu como. Não sou gente, sou boneca, um dia eu resolvo. Quem é que fez a Emília? É, o Monteiro Lobato. Legalzinho esse cara, né? É o moço que criou as histórias. Emília saiu da imaginação de Monteiro Lobato há 60 anos. A história do sítio do Pica-Pau Amarelo com animais e brinquedos falantes foi adaptada pela TV Globo em 77 e ficou no ar durante 10 anos. Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia e Esconde de Sabugosa eram os amigos da boneca que começou a falar depois de tomar pílulas mágicas. Ai, falar é não, boneco. Hum, boneco é pão, não é? Falar é bom, não é? Três atrizes viveram a bonequinha mal criada. Mas Dirce Meliátio, o pequenininho com seu eterno jeitinho de criança, foi a primeira e mais marcante. Vou encomendar o pão, preparar o macarrão, que o sapo já está na mão. Uma exposição no Rio está homenageando a boneca. E a primeira Emília veio matar saudade de sua personagem mais querida, recriada aqui, na visão de sete ilustradores brasileiros. As crianças ficaram espantadas e eufóricas quando descobriram que estavam diante da famosa boneca. Eu já sei. Ela é de verdade, mas só que ela se veste com pão. Com a roupa. Dentro dela tem isopor. Para se transformar na boneca Emília, Dirce Meliátio passava mais de duas horas todos os dias na maquiagem. E apesar de ser uma boneca de pano na rua, todas as crianças a reconheciam, porque ela era um ídolo. Para interpretar a personagem também, ela teve que fazer um curso de expressão corporal. Dá para relembrar um pouquinho como era? É, com o professor, né? É, com o professor. Tinha que ser bem molinha, né? E era fácil fazer a Emília? Não era fácil. Era muito difícil. Porque ela era mais forte que eu, né? Mais inteligente. Mais tudo, né? E me assustou. Eu não sabia que ela era assim. Ela era rebelde? Muito, arrogante, ciumenta. Ela era muito brava, né? Mas isso era um pouco só da boca para fora. Ela era querida? Ela era muito... Ela tinha um sentimento bom dentro dela. Dizem que a Emília era uma boneca assim, que não tinha coração. Ah, tinha. Ela pensava com o coração. Emília foi a primeira personagem contestadora da literatura infantil. Ah, quer saber onde estive? Uhum. Estive, onde estive? Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que pôde outra. Muitos pais não gostavam da bonequinha desobediente. Mas para a escritora Laura Sandroni, Monteiro Lobato tinha um objetivo quando deu vida à Emília. O que ele queria fazer das crianças eram cidadãos críticos. Dar às crianças capacidade de entender o mundo que estava em volta delas e ter uma postura crítica diante desse mundo. A boneca esperta, recheada de humanidade, defensora dos direitos humanos, ainda vive também na imaginação dos adultos. Era muito moleca, né? Eu acho que isso que é a criança, né? Você tem boas lembranças? Oh, só tenho. Ah, Emília. É eterna. Não vai acabar nunca. Pra você, uma boa tarde.